Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui, olha, hoje maquiada, hoje Milena, se maquiou hoje, tá bonitinha? Pra falar pra vocês aqui de três olhos maravilhosos que tem proteção solar. Então, tem muitos olhos por aí que oferecem proteção térmica, né, e tal, mas proteção solar não são todos, né? E tem alguns ingredientes que eu vou falar aqui pra vocês, que eu já falei, acho que até em outro vídeo, de máscara, finalizador e tal, que trazem proteção solar. Então, vamos lá começar. Vou começar por um, assim, que é clássico aqui no Brasil, que é o Açaí Oil, da marca Cadivel. Não sei como é que pronuncia, gente. Eu tenho esse óleo aqui desde que... Acho que antes de eu criar meu canal, foi quando eu criei meu canal. Eu tenho dó de usar esse óleo. Ele é maravilhoso. Ele é bem cheirosinho. E assim, ele vem com óleo de açaí, né, que ele já é aquele super antioxidante, né, o açaí é uma super fruta. Nossa, se ele quiser sair aqui do pump, né, se ele quiser, seria mara, né? Ele não tá querendo sair, gente. Será que empenrou aqui o negócio? Ele não tá querendo sair. Enfim, ele tem essa textura aqui, assim, ó. Uma textura até grossinha, sabe? Deixa eu colocar um pouquinho aqui na minha mão. Não sei por que ele não tá querendo sair ali. Ó, ele é assim. Uma delícia. O cheiro é uma delícia. Um cheiro floral, assim, leve, sabe? E aí, assim, os óleos são ótimas opções pra você que tem um cabelo fino, né? Você que não gosta, por exemplo, de creme, né? Que tem muitos cremes, sinalizadores, muitos livins que vêm com proteção térmica, né? Mas, assim, pra você dar aquela aplicada ali até no cabelo seco, né? Isso aqui é muito prático. Então, o que oferece aqui a proteção solar, no caso, é o óleo, aquela plantinha buriti, né? Que eu vou deixar a imagem pra vocês. Então, é esse componente que torna esse produtinho aqui com proteção solar. Então, o óleo de buriti, ele traz essa proteção solar natural, né? O óleo de algodão também. Então, quando vocês viram na composição, assim, óleo de algodão, né? Muitas vezes é ele que traz a proteção solar. E tem silicone também, que eu vou deixar o teu nome pra vocês, que também traz, sabe? Essa proteção solar. Então, esse aqui é o meu xodó. Eu gosto muito dele. Dá pra você usar com o seu cabelo seno seco, cabelo normal, o cabelo virgem, enfim. Assim, o cabelo mais ressecado também vai gostar muito dele. E eu sinto, assim, que ele traz, sim, um tratamento. O próximo aqui é o Light Serum, da marca IMAGE, né? Da Americana IMAGE. Então, esse produto aqui, ele é muito gostoso. Eu vou mostrar aqui pra você a textura dele. Ele é assim, ó. Ele é grossinho, tá vendo? Ele tem um cheiro, um perfume masculino, na minha opinião. Muita gente gosta desse cheiro. Eu gostei também do cheiro, mas, assim, como eu sou a pessoa do perfume mais doce, né? Eu acho que ele poderia ter um cheirinho mais docinho. Mas, enfim, ele é um produto que você aplica no cabelo. E ele traz, assim, efeito antioxidante, proteção térmica, proteção solar. Então, ele é tudo de bom. Tem no nosso site parceiro Ela Usa, tá? Muitas vezes ele tá em promoção. Então, assim, ele é um óleo muito bom. Ele tem um rendimento excelente. Porque você coloca um pouquinho assim na mão, sabe? Você espalha, rende muito. Então, é ótimo, por exemplo, pra você reaplicar aí quando você vai à praia, sabe? Essa embalagem aqui é super de boa. É embalagem pequenininha. Então, ele é realmente maravilhoso. O próximo aqui é um que, gente, chegou assim, novo, sabe? Na minha vida. Chegou há pouco tempo, mas eu estou apaixonada. Fui pro lançamento dele, inclusive, né? Que é o Vitra Protect. Lá da Karol Kiyoko. Com a Left Cosmetics. Gente, esse óleo. Não, uma pausa, né? Pra esse cheiro. O que é esse cheiro? É um cheiro de coco com baunilha, sabe? Eu me ouviu um cheiro de coco com baunilha. Ele tem óleo de coco, jojoba e argam. E ele traz aqui o Ultra Shield Complex, né? Então, que é uma tecnologia que vai ajudar a proteger o teu cabelo justamente também. Aí, dessa ação de frizz, né? Então, ele traz a ação antifreeze, a ação de proteção térmica, a ação de proteção solar. Então, ele é muito completo. Ele vem com 60 ml. Esse da Cadivel, que também tem 60 ml. E o da Images tem 30 ml, tá? Então, eu acho que o custo-benefício desse aqui realmente é maravilhoso, né? Eu vou deixar o link aqui pra vocês. É lá do site da Left, tá? Se você quiser comprar o kit todo, recomendo. Mas eu vou trazer resenha, tá? Pra vocês. E esse óleo aqui, deixa eu mostrar pra você aqui a textura dele. Ó, ele tem essa textura assim, mais grossinha. Gente, eu apliquei esse produto aqui quando eu tava lá em São Paulo, sabe? Apliquei no meu cabelo. Meu cabelo tava até meio mastigadinho da dormida que eu dei lá, sem usar touca, né? Não coloquei touca pra dormir. E, gente, ele dá um brilho imediato. E, assim, um efeito que parecia que eu tinha refeito minha prancha, sabe? Então, ele é muito gostoso, muito maravilhoso mesmo. Não pode passar grande quantidade, porque ele é um óleo, assim, que ele tem uma riqueza, sabe? De tratamento, de óleos. Então, ele é muito gostoso. Nossa, gente, ele é uma delícia. Eu amei esse óleo aqui, sabe? Ele não é só a cereja do bolo. Ele realmente, assim, é um produto pra você amar pro resto da vida. É sério, uma intimidade. Então, assim, ele é muito... Muito bom, gente. Só usando pra você entender. Assim, ele tem, assim, um naipe de óleo importado, sabe? Dá aquela textura de óleo importado. Então, além de trazer brilho, ele traz essa proteção solar e térmica pra vocês, tá bom? Lembrando que os óleos que são siliconados, naturalmente, eles já possuem aí essa proteção térmica. E o que é muito bom pra quando você vai à praia, né? Porque a gente não pode pensar somente nos raios, né? O V, a gente tem que pensar também no calor, né? Que o sol causa, né? Naquela fritadinha no nosso cabelo. E nem se preocupa, porque o chamento, por ter o silicone, eles vão trazer essa proteção pra você. Não vai fritar o seu cabelo. Você pode usar todos eles, inclusive, pra usar aí fazendo prancha, tá certo? Então, foi esse aqui o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários algumas opções também que você tem, que você gosta, que você ama. Desses tipos de óleo que eu vou adorar saber. E se você tá chegando aqui agora no meu canal, se você é muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!